A gente tem que terminar os acendimentos lá, velho. É, assim, não, não. Fala pra ele que ele tá com os retinórios daquele jeito lá. Não, não, aqui não parou. Aqui não estamos. Então fala pra ele que agora a gente já tá aqui. Acho que a gente já tá aqui. Entra no canal, olha. Aqui não tem um F5. Tchau. 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 Obrigado.